Oi meus pinguins como é que estão? Espero que vocês estejam bem. Sejam bem-vindos vocês que acabam de conhecer o canal dessa linda moçambicana. Hoje o Maputo acordou diferente, acordou com um sorriso largo. Hoje ela completa 134 anos. Exatamente. O Maputo localiza-se na margem ocidental da Bahia de Maputo. No extremo sul do país, perto da fronteira com a África do Sul e da fronteira com a Suazilândia. Até 13 de março de 1976, a cidade era denominada Lourenço Marques, em homenagem ao explorador português. Sabiam disso? Fiquem a saber, mas sempre eu tenho dito isso, que a cidade de Maputo era chamada Lourenço Marques. E também a cidade de Maputo, já sabem que é a capital de Moçambique, é conhecida como Cidade das Acácias. Em referência às Acácias encontradas ao longo das suas avenidas e como pérola do Oceano Índico. Então, ao conseguir ver aí na imagem, hoje terei um convidado especial. Ele irá se apresentar, irá mostrar uma parte da nossa bela cidade. Seja bem-vindo, colega. A Milka Mussonoro pediu para eu ser repórter dela para hoje, para poder mostrar um pouquinho da cidade de Maputo. E isso que eu vou fazer, eu estou deixando um pouquinho para você poder ver como é que as coisas são maravilhosas aqui. Então, Milka Mussonoro já se prepara, porque o vídeo que está vindo aí vai ser curtinho, mas vai ser muito bom. Então, eu sou o Filho da Lua Pessoal e hoje eu sou o repórter oficial da Milka Mussonoro. Bora! Milka Mussonoro Milka Mussonoro Né? Esta parte da Costa do Sol, esta avenida chama-se Avenida Marginal, portanto, que é uma avenida que está logo à beira da praia, portanto, do Oceano Índico. Não sei se vocês conhecem, é claro que eu conheço, hein? Milka Mussonoro Milka Mussonoro Milka Mussonoro Milka Mussonoro Milka Mussonoro Uma das coisas que mais conquista As pessoas em Moçambique são as suas maravilhosas praias Olha que esta daqui não é das mais bonitas Mas olha só para esta vista maravilhosa Que é possível de ser vista por aqui Aqui podemos ver alguém, algumas pessoas aí Catando algumas lejas ao longo da praia Algumas pessoas que estão lá Portanto, estas pessoas são permitidas de estar aqui na praia Mas os banhistas ou os turistas Ou as pessoas que vêm simplesmente apreciar Elas não são permitidas a ficar aqui Por conta da aglomeração desta questão de Covid Seria muito interessante se nós pudéssemos dar uma volta lá E poder tirar ou filmar alguns vídeos Só não sei se seremos totalmente permitidos Mas agora nós mostramos esta avenida Que é a Avenida Marginal Que é portanto a avenida que passa diretamente da praia Espero que vocês estejam a gostar deste vídeo Mil camusororo Espero que o áudio também esteja com uma qualidade boa Se não tiver você põe multi, né? Como é que é? Milka, mostramos aqui uma parte dos condomínios Que nós pudemos verificar, não é? Estas aqui são residências Milka, a gente podia vir pra cá, né? A gente podia vir pra cá Vim morar aqui, né? Depois que o YouTube começar a pagar bem Brincadeira Brincadeira, barra séria, né? Mas isso aqui é isto aqui o momento, né? Vocês já ouviram falar do Mr. Bar? O Mika, já vou falar do Mr. Bar? Aquela ali, aquela é a viatura do Mr. Bar Então com certeza o Mr. Bar está aqui fazendo alguma coisa Neste edifício aqui, não é? E enquanto isso, continuamos a mostrar um pouco da Avenida Marginal Não é? E do mar como deve ser Não é? Então eu estava dizendo que eu vou terminar quase o meu vídeo por aqui Lua, obrigada por participar neste vídeo maravilhoso Convido a todos para seguirem a ele Irei deixar o nome do canal na descrição Vamos continuar com o vídeo Lua, 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 lua Lua, lua, lua Lua, lua, lua Lua, lua, lua Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.